Amor incomparável Amor ao pecador Meu Jesus se entregou Hoje eu tenho salvação Obtive seu perdão Liberta o sol Amor maior Não há Que supere o teu Senhor Amor perfeito Sou o teu Jesus Infinito e incomparável É o teu amor Palavras procurei Eloquentes não achei Que pudesse expressar Meu amor por ti Senhor Sozinha eu andava Quando meus Jesus Achei Amigo, irmão e pai Diz pra mim Se queres Se queres este amor Venha hoje ao Salvador César não terás Pois o verdadeiro amor Me encontrarás 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 Tudo é posso Nós de Cristo Cristo De Deus Deus criador do universo Deus criador do universo Fez a terra, céu e mar Fez as plantas, animais, mineiras Tudo que no mundo há Completando a criação Completando a criação Do barro Fez o homem sim A sua imagem e semelhança Para alcançar tudo que é seu Alcance tudo que é seu A Bíblia diz Tudo é posso Voz de Cristo Cristo de Deus Ao homem Deus Deus, seu filho Seu filho ao homem A salvação A salvação Da liberdade Paz, poder e adoção Uma vez Salvos Por Jesus Filhos de Deus Somos então Na qualidade De filhos Herdamos Tudo que é seu Alcance tudo Que é seu A Bíblia diz Tudo é posso Voz de Cristo Cristo de Deus Tudo está nas mãos de Deus Sendo de Deus Vamos ganhar Ricas bênçãos divinas Sem iguais Poder pra ministrar Ministrando o poder Demônios vamos expulsar E os enfermos Já curados Libertos Alegres Vão cantar Alcance tudo Que é seu A Bíblia diz Tudo é posso Voz de Cristo Cristo de Deus Alcance tudo Que é seu A Bíblia diz Tudo é posso Voz de Cristo Cristo de Deus Foi pela fé Que Moisés Desseçou Egito Crendo no invisível Não temeu A ira do rei Sim, pela fé Passaram a vermelho Em Jericó Os muros Caíram Pela fé O susto Viverá Sim, pela fé Hoje a vida O sol O sol O sol O sol Sem fé É impossível Agradar A Deus Esperar Só em Deus Nesse lugar Pela fé Eu posso O Espírito Santo Derramando O seu poder Nesse lugar Vês o milagre Acontecer Só pela fé Só pela fé Você pode Ver Pela fé O susto Viverá Sim, pela fé Hoje a fim No salto Estou Ora Sem fé É impossível Agradar A Deus Esperar Só em Deus Pela fé Alcançarei A promessa De contemplar A cana Celestial Verem ali Os grandes Heróis A fé Sim, pela fé Meus irmãos Encontrarem Pela fé O susto Viverá Sim, pela fé Hoje a fim O salve Estou Ora Sem fé É impossível Agradar A Deus Esperar Só em Deus Pela fé O susto Viverá Sim, pela fé Hoje a fim O salve Estou Ora Sem fé É impossível Agradar A Deus Espera Em Deus Espera Em Deus Espera Em Deus Jesus Teu Deu vista A morte Ao cego Estrela Rescustou Venceu A morte Quando no calvário Foi crucificado E ao terceiro dia Ressuscitou Jesus Jesus Cristo Tem poder Sobre todas As coisas Ele acalma O mar Quando há tempestade Fecha a boca Dos leões Para livrar Seus servos Faz descer fogo Do céu E queima O holocausto Jesus Jesus Cristo Ainda O fera Ele é o mesmo E não O dará Batiza Com o Espírito Santo E faz O crente Frio Em brasa Se tocar Jesus Cristo Tem poder Sobre todas As coisas Ele acalma O mar Quando há tempestade Fecha a boca Dos leões Para livrar Seus servos Faz descer Fogo Do céu E queima O holocausto Deixar Jesus Em ser tua vida Com teu espírito E seu amor Encher teu coração De gozo E louvor Deixa Jesus Cuidar das coisas Que te fazem Infeliz E andarás Do modo como A Bíblia diz Oh, 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 oh Cristo Meu Cristo Vem em mim Morar Cristo Meu Cristo Vem em mim Vem em mim Morar Oh, vem e canta Com toda A alegria do teu coração Renda tudo a Ele Tenha salvação A Ele A Ele Tua Tuas tristezas Desilusões E tua cruz Tudo entrega Hoje em nome De Jesus Oh, oh, oh Cristo Meu Cristo O Cristo Vem em mim morar Cristo, meu Cristo Vem em mim morar Vem em mim morar Vem em mim morar E andarás do modo como a Bíblia diz A Bíblia E andarás do modo como a Bíblia diz A Bíblia Se angústias e problemas da vida querem te assolar Levando até mesmo em momentos você a chorar Oh não temas assim diz meu Jesus Tuas lágrimas vou enxugar Sou um Deus que te amo e eu te quero te salvar Oh não temas meu Jesus Está contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te ajudo Eu te exposto Assim diz Jesus Cristo Santo É Israel Se o fardo é pesado O difícil É te caminhar Lance hoje ao pé de Jesus Se Ele te ajudará O meu Deus O meu Deus O meu Deus Tudo pode É só nele Você confiar Venha Venha hoje Venha hoje Não temas a Cristo Se entregar Oh não temas Meu Jesus Está contigo Não te assombres Porque eu Sou o teu Deus Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te exposto Eu te exposto Assim diz Jesus Cristo Santo É Israel Oh não temas Meu Jesus É só contigo Não te assombres Porque eu Sou o teu Deus Eu te ajudo Eu te exposto Eu te exposto Eu te exposto Assim diz Jesus Cristo Santo É Israel Jesus Cristo Santo A CIDADE SANTA Breve Jesus Cristo voltará Se o seu povo ele arrebatará Em uma linda cidade nós iremos habitar Tormento e tristezas lá não haverá A Nova Jerusalém Cidade Santa do nosso Rei Foi construída Por Jesus Cristo o Filho de Deus Nela não há sol e nem lua Porque a glória do Deus vivo nela resplandece Foi por isso que meu Jesus falou Sou a luz do mundo, sou o princípio e o fim Lá não entrará Infermidade não, não haverá Pois da flor e da vida Todas as nações saúde lá terão Se queres em Jerusalém morar Feitiçaria e idolatria lá não entrará Timidez, incredulidade, meu Deus se ajeitará Aceite a Jesus e perdoado tu será Esquecer do peito Esquecer do peito A minha igreja A minha igreja irei levar Para todos sempre Com minha esposa eu Eu irei levar Eu irei levar Olhando os pregos E a multidão Sente o grande vazio no seu coração Pegaram o mestre Pegaram sobre a cruz Abriram seus braços Abriram seus braços Não viram sua luz Soltaram seus pés Sumaram o carrasco Ele se chegou E ao lado do mestre Se abaixou E o martelo subiu Subiu, subiu Sobre os pregos Desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Ergueram a cruz Lá estava pregado Do mundo a luz Nem gemido Nem gemido Nem gemido Sequer solto Todos tirem seu rosto A marca da dor Seus sangue jorrando Bateu em sangue Viram todos os homens A ingratidão A ingratidão Mas não se irou Pediu ao pai perdão E o pai perdoou Recebeu seu espírito E chorou Sua cabeça Tomou 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 Sobre o peito Caí 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 E morreu 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 Tudo silêncio Nem Nem as aves cantavam Nem som Somia Maria Olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo Estava caída Meu mestre já tinha Voltado a gritar Onde está o meu mestre Gritava Maria Quem o escondeu Uma voz conhecida Se fez ouvir Que procuras Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Ao seu lado estou 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 Pela manhã um novo dia vinha nascer E no jardim eu vejo as plantas aflorescer Eu sinto o vento como a calma por mim passar Eu sinto a brisa do mar em mim Dobre os seus joelhos agradecendo a Deus o Criador Que ao homem vida deu Mas esse não o reconheceu Dobre os seus joelhos agradecendo a Deus o Criador Que ao homem vida deu Mas esse não o reconheceu Peço perdão por não saber Agradecer as maravilhas que o Senhor deu pra mim E sei que o lugar superior aqui Nosso Pai guarda pra quem o seguir Dobre os seus joelhos agradecendo a Deus o Criador Que ao homem vida deu Mas esse não o reconheceu Dobre os seus joelhos agradecendo a Deus o Criador Que ao homem vida deu Mas esse não o reconheceu Agradecer as maravilhas que o Senhor